Receberam benefícios do governo federal através de decretos, adquirindo o direito de explorar por um tempo e o valor estabelecido dos aluguéis dessas habitações, devendo para isso incorporar empresas que se encarregassem de sua construção, de acordo com as normas de edilícias vigentes. Esse sistema para provimento de habitações da cidade funcionava por concessão, como outras tantas que existiam para provimento de exploração de redes de infraestrutura urbana, como água, esboto, transporte, enfim. Então, nesse sentido, o Estado tratava o problema habitacional como uma questão que contribuía para a estruturação do território, como uma questão análoga à infraestrutura urbana, como a gente conhece. Esse modelo de concessões, vou mostrar dois exemplos aqui, esse modelo não foi uma unanimidade e os posicionamentos desse respeito também eram bastante controversos. Houve quem defendesse o modelo de concessões como uma forma viável do governo para a unidades habitacionais higiênicas, uma população sem recursos, que se acreditava ser incapaz de incorporar tecnicamente os avanços contra o alastramento das epidemias, e isso era um argumento muito forte, especial, divulgado pelos jornais da época. E, por outro lado, houve uma série de denúncias contra esse sistema de concessões, com esse sistema de concessão de privilégios, em que a cidade seria negociada e, entre aspas, fatiada, como diz o Benchimol, o corpo com os interesses de um grupo específico. No limite, não se propõe acabar com a especulação presente na forma de morar das classes pobres, mas se procuraria tirar proveito dela, buscando, pelo menos em teoria, fazer prender o fio da balança liberal na sociedade. Entre 1872 e 1906, houve 43 concessões de privilégios a indivíduos e companhias que pretendiam construir casas para operários, sendo que dessas, apenas 13 construíram, de fato, casas com os favores do governo. Foram construídas moradias para aproximadamente 8.420 pessoas, um número muito aquém em relação às vagas em habitações consideradas mensalúveis. As Evonéias, ou Evonias, a proposta de adotação da companhia Evonéias Fluminense, foram a primeira proposta desses moldes, julgada pela administração pública como uma alternativa razoável aos curtisos. Em 1875, foi promulgada a primeira lei com caráter capitalista de concessão para a construção de moradinha em larga escala, favorecendo a América de Castro com a isenção da décima urbana por 10 anos, e favores de desapropriação para a construção das Evonéias. Mais tarde, esses benefícios que foram concedidos à América de Castro foram ampliados, e almejados também por outras companhias que pretendiam construir essas casas. Esse foi o primeiro projeto dessa natureza a ser discutido pelo governo como política de adotação para operários, para as classes pobres. Essa proposta seria exemplar para casos futuros, e as Evonéias, assim como também as vilas da companhia de saneamento, posteriormente, elas seriam tidas como uma espécie de juízo de causa em diversos requerimentos apresentados mais tarde para a construção de casas para operários, ou pedindo os benefícios, ou pedindo mesmo concessão de terrenos, enfim, dentro dos parâmetros legais. E não apenas o mecanismo, mas também, e mais importante, a maneira de se projetar e planejar a cidade seriam reproduzidas por outras particulares, empresas ou não, que tivessem interesse em investir no mercado imobiliário, em uma ou em várias habitações. Então, é interessante notar que as Evonéias e as vilas da companhia de saneamento aparecem como justificativa nos requerimentos, não só empresariais, pedindo as concessões do governo federal, mas os requerimentos que tramitavam no âmbito municipal de construção de casas operárias por particulares. não empresas, né? Outra empresa que virou referência nessa atividade, como eu falei, foi a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, incorporada em 1889, com capitais nacionais e estrangeiros por engenheiros a usá-lo. Esse é um detalhe apresentado para a discussão lá no Clube de Engenharia do Projeto das Vilas da Companhia de Saneamento. A composição, e são duas fotografias dessas vilas, algumas que foram construídas na cidade. E a composição da administração da Companhia de Saneamento, assim como o da Evonécia Caminense, revelava a predominância do capital comercial bancário em sua formação. Isso chama a atenção porque o capital bancário, mesmo sem essa figura da empresa, acabou produzindo boa parte da cidade, no sentido de que eles lotearam muitas áreas, em especial nesses três lugares que foram pesquisados. E, como foi dito, essas ações empresariais passavam necessariamente pela aprovação das instâncias federais, uma vez que a concessão era dada através da promulgação de um decreto. Agora, o seu controle ficava a cargo da escala municipal. Já as pessoas que individualmente fizessem construir casas operadas, em maior ou menor escala, mas sem necessariamente adquirir os benefícios fiscais, ficavam apenas submetidas ao âmbito municipal. E aí eu vou passar algumas imagens aqui dessas casas. O acervo aqui da casa. Uma política hipotecária de abertura de novas linhas de crédito possibilitou ainda que profissionais liberais, e mesmo os trabalhadores, construíssem em casa, pra uso próprio, venda ou aluguel. Para um investidor privado, o investimento no mercado imobiliário era bastante atrativo, pois não havia nenhum instrumento legal de controle do reajuste dos alugueles. A bem do proprietário estabeleceu de acordo com relação entre a oferta e a procura de determinado padrão de moradia, o que não acontecia necessariamente com as concessões empresariais. Por contrato, eles tinham que cumprir um tempo no aluguel, e isso tornava, às vezes, inviável o negócio. Pelo menos é o que aparece nos requerimentos. Por se tratar de um grupo muito heterogêneo, as motivações particulares eram muito diversificadas também, assim como a forma do seu investimento na cidade. Uma variável de um lote a quadras inteiras, propondo abertura e alinhamento de logradouros, aproveitamento de fundos de terrenos, divisão, reforma ou ampliação de edifícios já existentes, construção ou transformação de prédios de uso misto, exclusivamente comercial ou residencial, juntos ou independentes. Os projetos tratavam de modificações estéticas, especialmente de fachadas ao uso do proprietário, até modificações estruturais em função das novas normas higiênicas e edifícios faltadas, ora nas necessidades coletivas da cidade, ora no incremento dos próprios espaços domésticos. Os projetos de loteamento eram apresentados à prefeitura por empresas comerciais, bancos e proprietários dos terrenos das antigas chafas. Aqui eu vou mostrar algumas imagens de como existe essa permanência na cidade também desses projetos dessa época. Se aprovados, davam origem às ruas e à divisão de suas propriedades, podendo ser negociados como lotos individuais ou em toda a sua extensão. Esse é um exemplo de São Cristóvão, esse aqui é um exemplo de Botafogo, lá da Grande Tijuca, e esse é de Botafogo. Esses projetos de loteamento apresentados pelos antigos arrabaldos da cidade do Rio de Janeiro procuravam articular o desenho de quadras, lotes e ruas em função de um ótimo aproveitamento do terreno com vista essa especulação. Houve então, nesse momento, uma inversão, a consagração dessa inversão na maneira de se pensar a cidade. Os edifícios não seriam mais necessariamente pensados em função do terreno ou do lote, mas ao contrário, nesses novos loteamentos, esses terrenos a priori seriam pensados em função dos edifícios que iriam receber, aprofundando o processo de segregação espacial, que assumiria um caráter diferente a partir de agora. Com base numa legislação que daria os parâmetros construtivos mínimos possíveis, a cidade se desenhou visando à máxima ocupação do território e ao mercado imobiliário crescente, sobretudo para as camadas médias e médias baixas que precisavam morar e se interessavam cada vez mais por investir em imóveis. Só uma venda, é difícil falar em camadas médias nesse período. Eu faço toda uma discussão na minha tese, porque eu estou tratando de uma maneira muito generalizada, um pouco explicente, mas no fundo são essa grande camada de trabalhadores, que incluem os trabalhadores pobres, os trabalhadores que não são tão pobres. Essa camada média é muito heterogênea. Concluindo, todos esses projetos de casas operárias, eles não se destinavam aos miseráveis, mas é uma parcela da população que tinha recursos para casas, despesas de uma moradia. O programa previsto por lei para essas casas não era necessariamente acanhado, e o quadro de ofertas de educação fez com que elas fossem ocupadas por uma classe média baixa, normalmente é classe média, com licença do termo, fossem ocupadas por essa classe média baixa e não pelos mais pobres, a quem antes, pelo menos no discurso, haviam sido destinados esse programa, esse projeto. Foram os mais pobres que, mais uma vez, ficaram excluídos desse processo. Então, é isso. Aplausos 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 Aplausos